Agora, Didmo, a gente vinha acompanhando aqui o desempenho, ou a falta dele, da Liga Sanjuanense, do Campeonato Piauiense Feminino de Futebol. Levou nada mais, nada menos do que 34 gols em dois jogos. O Charles chega e pulou da cadeira ali, como assim 34 gols? E aí a Liga Sanjuanense agora anuncia a sua desistência do campeonato, Didmo. É, exatamente. Elaborou um documento, levou para a Federação, dando as justificativas, né, para desistir do campeonato. Foram dois jogos, perdeu de 16 a 0 e 18 a 0. 34 gols, então, em dois jogos. Sinal de que não houve nenhuma preparação, né, dessa equipe para participar de um campeonato oficial. Então a Federação recebeu o documento e aceitou, certamente não haverá nem punição, não deve haver para quê, não é? Então é tocar o campeonato e a Liga se preparar para o ano que vem, botar um time que tenha condições de competir. Agora, Didmo, como é que fica a situação dos outros, dos adversários, que tinham jogos marcados com a Liga Sanjuanense? Serão considerados vencedores, né? Cada um ganha os três pontos. É, está no regulamento, né? Então, isso aí, o regulamento define, ninguém sai perdendo na história. Então exigiu também uma reprogramação da tabela. É, que a Federação já fez e já está cumprindo. Nós tivemos, inclusive, dois jogos agora, foram realizados com dois empates, né? O Piauí empatou com o Skillhead por 1 a 1 e o time de Picos empatou com o Tiradentes por 2 a 2.